Ele tá com a maldição agora Com a incinza da família na pele dele pra sempre Opa, e aí gente, beleza? Euris, Euris Filha da puta Euris Nossa, esse Ares tá fudido por um caralho, viu? Esse Euris Ai, nossa, essa parte, velho Meu Deus do céu Eu nem sei pra onde tem que ir Pegar seu barrozinho aqui, né? Ninguém é de ferro Oito, eu quase foi de F Mas ele não desiste fácil, esse homem Ah, a câmera mostra pra onde tem que ir É Euris Aqui a câmera não mostrou, hein? A câmera tá de sacanagem Filha da puta Nossa, se esse moleque me derrubou Ia ficar puta por 15 dias Nossa, pra onde é que eu tô aqui? Meu Deus Acho que é pra aqui mesmo Ai, vocês são mó chatos pra caralho Meu Deus do céu Não acaba nunca, Brasil Olha só Tá com a bugada ali Nossa, senhora Salva aí, salva É Uri Ai, meu Deus Meu Deus, eu não consigo ver Meu Deus Buceta Pensei que eu tava com uma porra da habilidade Vai tomar isso tudo Que isso? Ah, mano, na moral Foda-se Não pega, então Beleza, velho Ah, cara Caralho Caralho Dá uma licença Pra eu pegar só esse baú aqui É Euris Ué Beleza Nasceu o bicho lá Quando eu saio, nasce bicho Demônio Aí, se acabou Eu vi mais bicho Não, não é possível Acabou Acabou, amei Aleluias É Uri Tem um touro Atrás dele O que ele faz? Ele bate no outro Acabou, né? Por favor, me diz Meu Deus, bicha Caralho Caralho Graças, aleluias Não tenho vontade de pipi Ai, é essa parte Que todos nós amamos Todos os God of War Lovers Amam Os Lovers Fudeu Caralho Mas eu pulei, velho Afoda-se Ótimo, agora não vou conseguir subir Porque eu tô afobada É, sério É isso mesmo Eu não vou conseguir subir Mais porque eu tô afobada Maravilha Vai ficar afobada Jorida É verdade Mas não é tão simples assim Buceta Meu Deus Calma Olha lá, viu? Era a mesma coisa Eu não consegui pular Da outra vez Brinca Meu Deus Se eu caio aqui Eu desmaio Eu desmaio Caralho Que perigo Calma Não dá Não dá Não dá Brasil Dá? Eu tenho isso aqui, né? Me diz que sim Era só esse mesmo Boa, cadê o save? Pelo amor de Deus Me dá esse save Amém Ai, ai Nossa senhora Isso, seu arrombado Me joga pra fora Vai 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 Tchau. Tchau. Falta tão pouquinho, menino. Falta tão teco. Seu arrombado! Ow! Ah, ele não joga pra baixo. Não dá. É uma parede invisível. Caralho, viu? Mas que grande de um caralho. Acabou. Boa! Euris! Eu consigo? Não consigo. Faltam 300 reais, velho, só. 300 reais. 300 não, 400 reais faltam. Pegou? Não. Ah, mano, agora falta 300 reais. Eu tenho uma espécie de balança. É uma espécie de balança. Vixe, Maria. Valeu! Opa! Valeu! aí, viu? Pra quem tacou. Quem será que tacou, hein? Quem será que tacou essa pedra? Quem será que foi? Olha quem será. Me deu uma cerveja, criança. Por que uma criança te daria uma cerveja? Quem é você? Agora, isso é uma pergunta interessante. Mas agora, você tem que se acelerar. Atenas precisam de você. Mas como você sabia que eu era? Atenas não é o único de Deus que mantém o cuidado de você, Spartan. Complete o seu trabalho, Kratos, e os deus vão me desculpar de seus pecados. Eita, tá. Opa. Uh, opa. Eita, me chamou bem do de... Me chamou bem do de Andy, hein? Mano, eu não me lembro desse lugar. Ai, tá tudo quebrado. Nossa senhora, já... Tão tudo fraquinho, meu Deus. Tão tudo fraquinho. Tão tudo na merda, ó. Tão tudo na merda, ó. Tão tudo na merda. Sério. Acho que vou bem ali fazer um pips. E pip break. Caralho, que demora, hein? Porra. Caramba. Jesus. Nossa senhora, os bichos quase me tacam. Quase que me quebram ali. Nossa senhora. Ah, pega essa vida aí, né? Nossa, mano, tô com muita vontade de fazer pipi. Calma. Tem que tá de boa pra essa batalha final, né, velho? Beleza, você defende essa merda. Cara da frente. Meu Deus do céu, o que que é isso? Nossa senhora, os bichos se batendo, mano. Caralho. Caralho. Ixi, meu chat caiu. Mano, por que que o chat da Twist tá caindo tanto, velho? Ixi. Kratos, retornou, mas muito tarde, Ares, tomou Atena. Não tem mais esperança. Você falou alguma coisa, Rei? Não sei. Só parou. Parou no... Ixi, foi de F. Você falou alguma coisa depois disso? Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Falei, mano. Que que você falou, mano? Seus, você vê agora o que o seu filho pode fazer? Você colocou sua favor na Atena, mas sua cidade está em ruínas antes de mim. E agora, mesmo a box de Pandora é minha. É, irmão, fica aí moscando, vai. Ah, tá de sacanagem. Muita coisa, putz. E agora, a box de Pandora foi finalmente abençada. O poder dos deuses se abençado. Você ainda é só um morto. Cada vez mais forte é o dia que você me pediu para salvar sua vida. Eu não sou o mesmo homem que você encontrou aquele dia. O monstro que você criou, voltou para te matar. Você não tem ideia do que um monstro verdadeiro é, Kratos. Que isso, menino? Eita, eita, menino. Virou uma aranha. O que é isso, menino? Que que é isso? Então, toma. Eita, caralho! Meu Deus, calma aí, galera. Calma aí. E você tá me atacando aí? Você tá me atacando? Você não tá me atacando. Acabou sim. Merda. Caralho. Vixe. Caralho. Como que você consegue me atacar isso? Ai, seu demônio. Lento demais, irmão. Lento demais. Não tem nem como. Meu Deus. Demônio. Demônio. E você é um merdinho. Que tá putinho com o mortal. Caralho. Eu não posso correr. Meu Deus, velho. Porra. Porra. Eu não vi que tinha porra de outro. 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 Nossa. Nossa, o tanto de orb que deu. Eita. Eita, caralho. Eita. Ai, nossa, tem uns clones ainda, velho. Puta que pariu. Nossa. 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 Eu te ensinarei muitas maneiras para matar a morta de cratão. Fleta que caira, bone que caira. Mas para cairar um espírito de um homem é para realmente destruir ele. Você reconhece esse lugar, Spartan? A localização da sua maior falta? Talvez há uma chance que você possa desligar os fatos do passado. E os pesadelos do Kratos. O que está acontecendo? Onde estamos? Por deus, isso é verdade? Ai meu Deus. Os Kratos. Pode crer. Por que pariu, velho? Mano, eu não consigo dar combo, velho. Olha isso, mano. Mano, olha isso. Eu não consigo dar combo, velho. Mano, até no normal essa porra de... Ai. Vê junto. Que porra de barulho é esse? A minha família vai morrer Eu não tava vendo a vida dela Ai tá de boa, tá de boa agora Ai tá de boa Mano, meu Deus Espera aqui Nossa, elas quase morreram Mano, tô dando a minha vida a vocês Isso é tão romântico Isso é tão cavalheiro Não é um bicho Cadê? Tá de sacanagem, né? Kratos Kratos Had done the impossible He had saved his family Kratos Please, take us home Do you see, God of War? You took them once But you'll never have them again You cannot save them, Kratos You gave them up in your quest for ultimate power There is a price to pay For everything you gain Not that price I didn't want them to die No price is too high for what I offered And you've ejected me Oh, God Now You will have no power No magic All that is left for you Is death Oh Not Not again You should have joined me, Kratos You should have been stronger By the gods The battle was not over The gods, it seemed, had a final gift for Kratos I still have allies in Olympus Ares Now, you will see how strong I am Oh Oh You play with your father Oh, I'm in the fucking shit Oh 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 Holy Oh 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 Você não pode me derrotar, Spartan! Toma o troço, então toma! Vai, vai! Mas já acabou, tava ali! Porra! Tava zerado! Caralho, lacrou! Kratos me fez impossível! Um morto, derrotando um Deus! Ares não era mais! Paralho! A cidade tinha sido salvada, e poderia crescer novamente. A mesma coisa não pode ser falado para Kratos. Não é que o Deus nunca pode esquecer os terríveis que você fez. No final, sabendo que as visões do seu passado não deixaria ele. Então, Kratos fez o caminho para as brancas, sobre o Aegean Sea. Os deuses de Olympus me abandonaram. Agora não há esperança. Agora eu fiquei e vejo. Oi, mimi! Ops! 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 Muito foda! É isso! Vamos se tornar... Que porra é essa, velho? Tudo dourado, mó bonito! Moncho Olympus! Como você tá, mimi? Mano, essa espada... Essa... Essa lâmina... É tão linda! Gosto tanto dela assim... Dourada, velho! Muito foda! É isso! Não precisa salvar aqui, né? Olha isso, mano! Olha isso! Caralho! Caralho! Ah, ele botaram aqui de brinde! Olha a Hydra também! Olha a Hydra! Caralho! Bora se tornar o novo God of War! Eu sou o God of War! E todos no cinema! Tô bem com o sono e você? Tô bem, tô bem! Tô bem! E vocês são... Eles foram conduzidos... Cretos... O mortal que tinha se tornado... O novo... God of War! Caralho! Eu sou o God of War! Boa! Consegui! Eba! Mais um zerado! Ebaaa! Olha lá! Viu, mano? Eu conseguia zera ontem! Eu ia conseguir zera ontem! Caralho As roupas do Olimpo foram desbloqueadas Igual a de molde desbloqueado Salva Eu ia conseguir zerar ontem se eu fizesse a live até as 5 Mas não ia dar Não deu pra fazer a live até as 5 Infelizmente Caralho Mano, olha os vídeos Os vídeos tudo Tudo velho, mano Muito foda Foda, foda O que é isso? Ah tá, são mais Foda Acabou? Acabou Eba Muito legal Foi muito bom Tchau